O Rodrigo chega agora com as vagas de emprego para esta quarta-feira. Rodrigo Lucas, quantas vagas disponíveis para esta quarta na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Bom dia novamente, Ana. É você que acompanha o RCN Notícias. E olha, começamos essa quarta-feira com a notícia boa para quem está procurando emprego aqui em Três Lagoas. São 229 oportunidades de trabalho aqui na Casa do Trabalhador. Entre elas, nós temos ajudante de obra, são 20 vagas, encanador, 2 vagas, eletricista, 5 vagas, cozinheiro, são 2 vagas, montador de andames, 10 vagas, motorista, carreteiro, 65 vagas, operador de máquinas fixas, 45, entre várias outras que você pode consultar. Lembrando que pra você ser atendido aqui com mais conforto, mais agilidade, você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores, tá? Você vai lá, baixa para o seu Android, para o seu iOS, lá você faz o seu agendamento e você vem aqui até a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, já com o seu horário agendado para ser atendida, tá? Ou você também pode optar pelo site, mscontratamais.gov.br.trabalhar. Vou repetir pra você, mscontratamais.gov.br.trabalhar. Lá você também tem a opção de cadastrar o seu currículo e também tem a opção de fazer o seu agendamento. O fato é que, quarta-feira, meio de semana, 229 vagas de trabalho em aberto aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? Oportunidades pra você que está procurando ou pra você que quer voltar ao mercado de trabalho. Ana, volto com você no estúdio.